O vereador Chico Alicar é alvo de ameaça de morte. Câmara do Rio pede que Polícia Civil abra inquérito. Mensagem foi enviada por um perfil para o Instagram do vereador. TRE Rio de Janeiro também será notificado. O vereador Chico Alicar, do plenário da Câmara do Rio, foto-reprodução. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro enviou um ofício hoje ao chefe da Polícia Civil do Rio, onde alerta sobre uma ameaça de morte certa e determinada recebida pelo vereador Chico Alicar, do PSOL, pelo Instagram. Chico recebeu de um perfil identificado como Vinícius Melo o seguinte Vou mandar matar você, sei onde você mora. O vereador relatou o caso à Procuradoria da Câmara do Rio, que imediatamente decidiu poder notificar a Polícia Civil. O TRE Rio de Janeiro também será avisado sobre a questão, já que Chico é candidato a deputado federal. A Câmara do Rio solicitou a imediata abertura de inquérito policial a fim de prometir a identificação, a prisão e a responsabilização dos envolvidos. Histórico Ao avisar sobre a ameaça recebida, Chico fez questão de lembrar que outros casos aconteceram recentemente. Eles começaram após o vereador assumir a posição do relator do processo de cassação de Gabriel Monteiro, ex-PIB e youtuber. O perfil que ameaçou Chico tem como descrição o seguinte No ofício enviado à Polícia Civil, Procuradoria da Câmara cita que o Caso pode ser enquadrado como crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A pena para quem for condenado a este novo tipo penal é de 4 a 8 anos de reclusão. Ainda não se acima, não se acima, não se acima, não se acima. Ainda não se acima, não se acima, não se acima.